Eu acho difícil, porque a reforma que foi proposta agora é uma reforma muito tímida, não atende aquilo tudo que eles vêm falando durante toda a política do atual presidente. Essa reforma dividiu um dinheiro que não existe, que vai existir, e aí não altera nada da pirâmide. Hoje, a maior parte dos recursos está no governo federal, a segunda maior parte está no governo do estado, e a menor parte dos recursos estão nos municípios, mas é no município que o cidadão mora, é no município em que a pessoa busca saúde, busca escola, busca atendimento de assistência social, é no município que acontece enchente, é no município que tem roupa pavimentar, e é onde está a menor parte dos recursos, e é onde a sociedade mais cobra. O prefeito é o político que a sociedade mais cobra dele, mas é o que tem o menos poder financeiro, o que tem o menor poder financeiro para poder atuar devido a essa distribuição dos recursos, que para mim é equivocada, não falo que poderia ser, mas pelo menos se pudesse ser de forma igual, o governo federal tem uma parte, tem tanto que ser... Um texto para cada um. Um texto para cada um, talvez seria o ideal para que o país pudesse avançar um pouco mais. Você vê dificuldade para uma proposta dessa progredir? Eu acredito que o governo federal não vai abrir mão da receita dele, e a gente depende, exclusivamente do governo federal, abrir mão de parte dos recursos, porque ele está com mais de 50% desses recursos, eu acho difícil, porque o Estado já tem um volume também muito próximo dos municípios, mas no município tem a menor parte. Então é uma discussão que eu acho que o governo prometeu de fazer ela, e eu acredito que essa reforma que está aí proposta, ela não nos atende naquilo que foi, desde o início falado, de colocar mais recursos nos municípios, mas a divisão do dinheiro é de Reuters, Reuters, esse Reuters é ainda do pré-sal, é um dinheiro que vai vir ainda, então eu descobri uma receita que não existe. Antigamente os municípios investiam com o dinheiro que recebiam fundado, agora você tem um custeio, você tem uma folha, você tem algumas dívidas normalmente herdadas de administração anteriores, e você está conseguindo fazer quanto de investimento no seu orçamento? Nós fizemos mais de 100 milhões de investimento ao longo do nosso mandato, parte do nosso recurso, recurso próprio, a gente destina a investimento, em torno de 20% dos nossos recursos são destinados a investimento. O município de Viana, recentemente até saiu em algumas matérias, é o município que mais captou recursos no governo federal e no governo do estado, é o município que nós trabalhamos uma carteira de projetos, onde a gente conseguiu avançar muito em obras, o município bateu 750 obras, é o maior volume de obras da história da cidade, e a gente está trabalhando fortemente para que esse ano a gente consiga fechar o ano com mil obras na cidade, encerrando um ciclo de oito anos com o melhor resultado de infraestrutura que a cidade poderia ter, tanto na área pública, investimento da própria prefeitura e do governo do estado, e também do governo federal, como também investimentos privados, nós tivemos um momento de crescimento, desenvolvimento nunca esperado pela cidade, investimento da X-101, investimento privado, e novas indústrias, empresas chegando na cidade, então realmente a cidade de Viana tem um momento novo da sua história, acredito que nos próximos anos, a cidade de Viana vai ser uma das cidades que mais vai desenvolver, e mais vai ter imposto. Esse momento novo conhecido com sua gestão. Desde 1993 nós governamos no pior momento, o momento mais difícil, o momento de crise financeira, mas que nós conseguimos organizar a marca, organizar a gestão financeira, e a cidade deu um salto, e graças a Deus hoje a cidade está evoluindo cada vez mais. Teve uma coisa interessante que você promoveu em Viana, foi o reposicionamento da percepção do município na função econômica da Grande Vitória. Cada vez mais ela se credencia na atividade de logística. Viana hoje é a capital da logística, uma lei estadual que consagrou no ano de 2018 Viana a capital da logística, mas é uma cidade que tem gasoduto, tem ferrovia, tem 40 quilômetros de Rio Jumcu, tem muita água, tem o abertrocamento das BRs, é uma cidade que tudo pode desenvolver, tem 5 milhões de metros quadrados, de terra planária, então a cidade vai dar um salto a cada ano, não tenho dúvida disso. Congratulado, senhor, e agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. A presença do presidente da Associação dos Municípios de Espírito, Santo Prefeito de Viana, Gilson Daniel. Até já.